A loucura Querente venho Sou irmã da desventura Ai, tinhas razão, minha mãe A loucura A adorar-te Estar sedenta de ti E sei mesmo Ai, sei mesmo poder beijar-te Chorai, chorai E estás na minha terra Que o vosso pranto encerra Minha vida é namorada Isso é loucura Amar-te desta maneira Ai, quero queira Querer e não queira Não posso Amar-te Os graus da tua rua Ai, adorar-te Será e não Mas a loucura É tão Para o que tenho vivido Amar-te 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 desta maneira Quero queira Ai, quero queira Quero queira Amar-te 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 Desta maneira Quero queira Quero queira Amar-te 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 Amar-te